Pessoal, vamos falar sobre a sabatina do Lula no Jornal Nacional. Sabatina nada, né? Lambeção aquilo ali. Os caras, pelo amor de Deus, só faltava lamber o Lula ali naquela entrevista. Que coisa. Mas enfim, vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Pena Virilha, Gordo Delicioso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E olha só, lembrando a vocês, ontem a gente viu essa entrevista lá no Rumble com direito a uma vitória no Geogaster minha antes da entrevista. Depois a gente assistiu a entrevista lá no Rumble e hoje tem também um vídeo nosso, nosso Giro pela Política lá no Rumble também. Os links vão estar na descrição aqui desse vídeo, se você quiser dar uma olhada lá. Está muito interessante o nosso Giro pela Política de hoje. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre o que houve nessa entrevista. Primeiro ponto. Primeiro ponto que me chamou a atenção. Apesar do Lula ser um cara... Eu achei que o Lula ia ter muita audiência lá. Achei que ia ter mais audiência que o Bolsonaro. Por quê? Porque a visão que a gente tem é justamente essa. O Bolsonaro é muito forte na internet, é o pessoal mais antenado, é o pessoal que mais interage na internet. O Lula tem uma força grande entre aquelas pessoas que ainda estão vendo televisão, ainda não estão tão ligadas na coisa assim, não estão ligadas na política assim. Então, eu achei que o Lula teria uma audiência maior que o Bolsonaro no Jornal Nacional. E não teve. Foi menor que o Bolsonaro. Foi bem menor. Foi dois pontos menor. Isso em ibope é muita coisa, né? E, no final das contas, a gente fica se perguntando, né? Afinal, olha só, o Lula não tem eleitor na rua. Porque ele vai na rua e ninguém acompanha ele. Ele não tem eleitor na internet. Porque na internet os posts dele não tem nada de alcance. Não vai a lugar nenhum. E agora? Ele não tem eleitor também na televisão? Então, peraí. Onde é que estão esses eleitores do Lula? Onde que vivem? Como se isso reproduzem? De que se alimentam os eleitores do Lula? Onde é que estão essas pessoas que votam no Lula? Porque não estão na internet, não estão na televisão, não estão nas ruas. Estão aonde? Só se for no Ibope, né? Só lá na Dota Folha que está cheio de eleitor de Lula. Só pode estar ali, pelo visto. Não tem outro lugar. Enfim, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O Lula teve baixa audiência em relação ao Bolsonaro. E não foi só na televisão, não. No Bolsonaro teve panelaço, gente gritando. O Lula teve também. Teve uns panelaços aqui no Rio. Teve gente gritando também. Mas, assim, um nível bem menor. Muito menor. Muito pouca gente se importando, de fato, com o Lula. E outra coisa que chamou a atenção também, evidentemente, foi o conto que o Jornal Nacional ajudou o Lula em termos de pergunta. Olha só. Começou. Como é que começou a entrevista? O senhor não deve nada à justiça. Começou o William Bonner. Você já começou colocando que, olha só, acabou. Não tem problema nenhum. Não sei o que lá. Não teve nada. Não teve processo. Não teve nada. Veja. Tecnicamente, o que ele falou está correto. No momento que o STF decretou lá a suspeição do Moro e coisa e tal, aquela coisa toda, a incompetência da 13ª vara, de fato, o Lula não deve nada à justiça neste momento. Agora, você começar falando isso, pô, pelo amor de Deus, né, cara? O cara está pedindo assim, olha só. Sou seu amigo, hein? Estou de boa aqui. Mas o que mais me impressionou não foi nem isso. Porque, veja, essa entrada aí, como eu falei, tecnicamente é correta. Realmente, o Lula não deve nada à justiça neste momento. Agora, os caras não cobraram nada, bicho. O Lula falou um monte de absurdo sobre corrupção, que não que a corrupção aparece quando você investiga ela. Ah, é mesmo? Como é que você sabe? As investigações foram só no governo da Dilma. No governo do Lula não teve nada. Se não fosse o Roberto Jefferson falando do Mensalão, estava até hoje o Lula fazendo o Mensalão acontecendo lá na coisa dele, no governo dele. Enfim, o pessoal podia ter puxado um monte de coisa ali, mas não. Impressionante. O Bonner falou pouco, deu muita oportunidade para o Lula falar e todas as perguntas foram bola colocada na marca do pênalti. Goleiro retirado. Vai lá, Lula. Chuta. Olha só. Dá uma olhada. Eu separei alguns pontos aqui para falar com vocês. Olha só. Primeira pergunta que foi feita pela Renata. Depois dessa da corrupção, né? A corrupção pelo Bonner, aí depois veio a... Falou de corrupção, mas falou molinho, sem pegar muito. Tipo assim, vamos tirar esse assunto da discussão de cara, né? Aí depois veio a Renata Vasconcelos e perguntou, ah, o senhor sempre escolheu da lista tríplice do MP. O Bolsonaro não, o atual presidente não. Caramba, botaram a bola para ele criticar o Aras, dizer que o Aras está protegendo o Bolsonaro, ou que não sei o que é lá, que o Bolsonaro escolheu da lista tríplice. E o cara preferiu ficar, não, eu também não vou escolher, não vou me comprometer a escolher da lista tríplice. Aí, e aí tem um erro também, tá? Aliás, a gente vai ver esse daqui, que é o ponto aqui dos fatos, que a gente vai fazer a checagem de fatos aqui. Olha que curioso. Na checagem de fatos, o cara fala que é verdadeiro, mas explica que no texto diz que é falso. Olha só. Eu escolhi da lista tríplice do MP. E aí, o que ele fala é o seguinte. Não, o Lula escolheu o Ministério Público dele, o Claudio Fontenelle, no dia 5 de julho, junho de 2003. 25 dias antes da votação da lista tríplice, que aconteceu no dia 30 de junho. Então, não, o Lula não escolheu da lista tríplice, porque a lista tríplice naquele ano, ela atrasou e não saiu da lista tríplice antes dele escolher. Ele escolheu o cara que ele queria, e aí esse cara depois ganhou a lista tríplice. Mas olha só, ou seja, o MP deu um jeito do cara ganhar pra ficar batendo com o que o Lula escolheu. O Lula não escolheu da lista tríplice, não. Isso aqui é falso. É falso. O Lula não escolheu da lista tríplice. A lista tríplice não existia no momento. O pessoal queria levantar a bola pra ele chutar, pra ele criticar o governo, pra ele falar do Aras. Ele não falou nada disso. Perdeu a bola, chutou pra escanteio a bola, o pênalti pronto ali, o gol aberto, sem goleiro e pronto. Aí depois, interferência na Polícia Federal. De novo, a Renata Vasconcelos começou a perguntar assim, não, porque houve muitas acusações de interferência na Polícia Federal. Como o senhor faria para evitar interferência na Polícia Federal? De novo, fez uma pergunta com uma crítica a Bolsonaro. A crítica da interferência na Polícia Federal é de Bolsonaro. Eles têm criticado Bolsonaro por isso. E aí, Lula, não, porque eu nomeei a Polícia Federal e nunca troquei por causa de investigação, o que é mentira. Aliás, diga-se de passagem, nesse ponto o pessoal falou aqui que é mentira mesmo. Eu não fiz isso. Sim, o Lula fez isso. Ele trocou o diretor da Polícia Federal quando começou a investigação do Bensalão. Então, ele fez a mesma coisa de trocar o diretor, porque é requisito do presidente trocar o diretor. E, evidentemente, se o diretor não inspira confiança, é direito dele trocar, né? Agora, o Lula dizer que não trocou, absurdo isso, né? Mas, de novo, era a dica para ele criticar Bolsonaro. E o Lula não entendeu de novo. O Lula falou um monte de coisa, desconversou e não sei o que lá, e não saiu para lado nenhum nessa história. Aí, depois, o Bonner depois perguntando, não, porque o senhor vai herdar um desequilíbrio enorme das contas públicas, que vai estar um caos das contas públicas brasileiras. Que coisa é essa, cara? O Bolsonaro está deixando superávit esse ano. Vai ter superávit do governo depois de anos e anos que não tem superávit. Décadas sem superávit no Brasil. Vai ter superávit esse ano. Mas não, cara, não, porque o Bolsonaro vai deixar as contas públicas. Como é que o senhor vai resolver o problema do Bolsonaro? Caralho, bicho. É surreal. Os caras estavam criticando Bolsonaro na entrevista do Lula. Impressionante. Aí, depois, a outra dica que o pessoal fez para ele. Não, porque qual vai ser, o Bonner perguntou, qual vai ser o seu plano econômico? Vai ser o seu plano do primeiro mandato, que foi um plano muito bom, que deu muito certo, ou vai ser do governo da Dilma, que cagalhou a coisa toda? De novo, entregando para ele a bola, para ele chutar, para ele dizer, não, olha só, eu fui bem na minha economia, quem cagalhou tudo foi a Dilma. E não sei o que lá. E ele fez isso. Ele falou mesmo, no final, ele admitiu o esquema de corrupção e erros da Dilma. Ele não assumiu os erros dele, não. Os dele não assumiu, não. Só os da Dilma. Sendo que, todo mundo sabe que, na verdade, a Dilma, ela se ferrou nessa história, porque ela pegou o problema do governo do PT, do Lula, e aí que a coisa desandou. O Lula já vinha fazendo ampliação da base monetária há um tempão. Ele deu sorte no início do governo dele, porque teve, foi aquele período de aumento do valor das commodities no mercado internacional. Então, num primeiro momento, até que foi bem a economia sobre o Lula no primeiro governo dele, mas não por medidas que o Lula tenha feito. Foi bem a economia pela conjuntura internacional. Só que aí o Lula começou a fazer as lulices dele, e aí, quando chegou na época da Dilma, estava essa tragédia toda que estava. De novo, claramente, o esquema deles de jogar a culpa para a Dilma. Não, quem fez a merda na economia foi a Dilma. O Lula, não, né? Aí, outra que fizeram aqui. Caramba, o cara é impressionante, bicho. A Renata Vasconcelos falando, não, o senhor Lula, a gente sabe que não tem níveis de corrupção. Não existe isso de patamar. Se tem corrupção, é corrupção. De novo, olha o que ele está falando aqui, dando a dica para o Lula, né? Por quê? Porque querem dizer que, todo mundo sabe que pode até ter havido alguma corrupção no governo do Bolsonaro, porque todo governo é corrupto em algum nível, não o Bolsonaro em si, necessariamente, mas alguma pessoa do nível subalterno pode ter feito corrupção. Isso existe em todo o governo. Agora, quando o do Lula, foi muito diferente. É a mesma coisa. O do Fernando Henrique teve também, mas era coisa pequena. O Lula montou uma organização criminosa para explorar o Estado. É um outro patamar de corrupção. Aí já começa a Renata Vasconcelos, não, que não existem níveis de corrupção. Se tem corrupção, é corrupção. Então, de novo, entregando a bola. Toma, Lula, chuta, por favor. Está ali o gol aberto. E coisa e tal. E era para quê? Para o Lula falar a mesma coisa, entrar nessa pergunta e falar da corrupção no governo Bolsonaro. O Lula ficou quieto, falou um monte de besteira. O Lula estava na defensiva. Ele não sacou que o pessoal preparou a entrevista toda para ele marcar gol e ele estava na defensiva, achando que tudo era referente a ele. E não, ele estava querendo criticar Bolsonaro, querendo que ele batesse em Bolsonaro. Falaram do Geraldo Alckmin. Olha que molezinha, cara. Ah não, que a sua militância não aceita Geraldo Alckmin. Para ele poder dizer que ele é um grande democrata, chamar alguém. Para mim, o que suspirou ali só foi a situação de... Ah não, caramba, a hipocrisia do Geraldo Alckmin. Foi o que ficou mais claro. O teatro das tesouras ficou definido ali. E até teve uma hora que ele falou assim, não, porque a gente pode... As oposições a gente tem que concorrer e coisa e tal. Tem que conversar, essas oposições e coisa e tal. E aí deu vontade de perguntar. E com o Bolsonaro você vai conversar também? Como é que é esse negócio? Algumas oposições ele conversa, outras não. É porque não era oposição de verdade, PT e PSDB. A gente sabe agora, né? Ainda jogaram do Centrão para ele, cara. Não, que o Centrão, que não sei o que lá, que era para ele criticar o Bolsonaro por ter feito acordo com o Centrão. Ele falou, não é porque o Centrão não tem jeito. Ele praticamente defendeu o Bolsonaro ali. Falou, não é, Bolsonaro tinha que fazer isso com o Centrão mesmo. E veja, eu concordo. Não tem como evitar o Centrão nesse caso, né? A questão é, toda a crítica que havia contra o Bolsonaro ficou nula nesse caso. O Lula defendeu o Bolsonaro nisso daí. Realmente uma coisa que não tem jeito. A do agronegócio também, que a Renata começou assim, não porque o agronegócio teve um momento de prosperidade no seu governo e coisa e tal. Caramba, que tipo de pergunta é essa? Que você já pergunta elogiando, cara. Fizeram exatamente o contrário de Bolsonaro. Eles já faziam uma pergunta criticando o governo como um todo, para depois fazer uma perguntinha lá, não dá nem cinco minutos para o Bolsonaro responder. Já interrompiam ele. Enfim, a gente sabia que ia ser isso, né? A Globo está desesperada, ela precisa tirar Bolsonaro de qualquer jeito. A gente sabia que ia ser essa molezinha, mas realmente chegou a ficar vergonhosa essa troça, né? E o preocupante para eles, isso preocupou o pessoal do Lula, foi a questão da audiência. Pouca gente se interessou para ver. Tem que preocupar mesmo. Como eu falei, onde é que estão esses eleitores do Lula? Se não estão em lugar nenhum, cadê os eleitores do Lula? Bom, e o fact-checking é outra coisa engraçada aqui. Como eu comecei a mostrar para vocês aqui, vocês lembram do fact-checking do Bolsonaro, né? Tudo falso, falso. Não é bem assim, é errado, né? Coisa e tal. Para a gente dar no verdadeiro, né? Aqui do Lula, não, verdadeiro, verdadeiro. Aí teve uns falsos aqui pequenininhos, verdadeiro, verdadeiro. Cara, é impressionante como é que o pessoal quer o Lula. O pessoal está se ajudando o Lula absurdamente. E como eu mostrei aqui para vocês, eles botam o verdadeiro, mas se você olhar esse verdadeiro aqui do MP, é falso, na verdade. Não, o Lula não escolheu da lista triples, porque não havia lista triples no momento que ele escolheu. Se ele já escolheu antes, que diferença faz? Como é que ele ia saber que a lista triples ia dar aquele nome? Não tem lógica isso. Não escolheu, não. Ele escolheu o que ele queria e os procuradores, associação de procurador, não sei o que lá, que elaborou a lista triples em cima disso depois, né? Enfim, e mais um monte de coisa aqui também, coisas altamente suspeitas e coisa e tal, que botaram ele como verdadeiro aqui, sendo que não é, né? Ah, que o Ministério Público queria pagar 2,5 bilhões para o fundo lá do Ministério Público, né? E aí ele está dizendo aqui que ele não queria pagar esse dinheiro para os procuradores. Não, não era para os procuradores, era para um fundo que seria usado até para ressarcimento de funcionários de outros prejudicados aqui no Brasil, né? Então, ou seja, isso aqui é falso também, está cheio de coisa falsa aqui que o pessoal deu como verdadeiro, né? Por quê? Você sabe por quê. Todo mundo sabe por quê. Esse negócio de fact-checking, no final das contas, é arma ideológica. Eles não estão preocupados com a verdade. A última preocupação deles é a verdade. A preocupação deles é a ideologia, é jogar a coisa como se... Não, a esquerda está certa, a direita está errada e ponto final. Enfim, ainda teve a parte do agronegócio que... De novo, cara. A Renata Vasconcelos botou a bola para o Lula chutar ali na marca do gol, tirou o goleiro, chegou o gol mais para perto, assim. Lula, o agronegrócio teve uma era de prosperidade no seu governo. Chuta, Lula, faz amizade com o agronegócio. Fala que você valoriza o agronegócio, coisa e tal. O que o Lula fala? Que parte do agronegócio é fascista e direitista. Cara, esse cara é muito burro, bicho. É muito burro esse cara. Eu vou te falar um negócio. Ai, ai, ai. Não é brincadeira, não, né? Enfim, ele admitiu os esquemas de corrupção na Petrobras. Não tem como não admitir. Chamou isso de erro. Como assim erro? Foi ladruagem, cara. Tu roubou esse dinheiro, porra. E os erros da Dilma? Que erro da Dilma? A Dilma errou pra caramba também. Mas e os seus erros? Tem que admitir os seus erros, Lula. Enfim, ninguém esperava coisa diferente. Não teve nenhuma grande novidade. E não creio que tenha feito nenhuma grande diferença. Como eu disse, nesse palco da televisão, o pessoal já é muito ligado ao Lula. Então não faz muita diferença no final. Agora eu achei engraçado esse cara aqui, que fez com uma... Cientistas de internet. Caramba, eu sou cientista. Cheio das ciências. E aí ele fez aqui uma mancha pra dizer, pra provar, que o cluster dos petistas atingiu... A entrevista do Lula atingiu 25%, que é o verdinho, que estão além da polarização e se somam agora ao cluster petista, com novos influenciadores. O bolsonarismo, menos de 20%. Lula falou para fora e foi bem recebido. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que tem o grupo bolsonarista, que é o azul claro, o grupo lulista, que é o roxinho, mas que o verdinho é o pessoal que tá fora da polarização. E Lula falou muito bem pra eles. O pessoal assistiu muito e coisa e tal, né? Beleza, vamos dar uma olhada nesse grupo verdinho que ele tá falando. Não dá pra ver muito bem aqui, porque tá pequeno a figura, né? Mas aqui, a gente vai ver quem são essas pessoas, né? Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso é esquerdista, pô. É petista. Tem até briga lá com o irmão dele, aquele negócio todo. Aqui, ó. Babi Petista. Nem sei quem é essa pessoa. Tá dizendo que isso aqui é isento, né? Isento que foi cooptado pelo Lula. Ah, sim. Verdadeiro. Putz. Lula posando para a capa das cidades de Chico Buarque. Ou seja, o cara tá dizendo que alcançou um pessoal aqui que é isentão? Mas não, não é não. É o pessoal que é lulista mesmo, né? E aí vem esse pessoal todo aqui. Repara como é que tá super representado o pessoal lulista na rede, né? Eles botam pessoas aqui grandes e coisa e tal. A parte roxona tá grande aqui. Sendo que isso aqui tá totalmente fora da realidade do que a gente vê na internet. Na internet tem muito mais bolsonarista. É muito mais gente do que esse negócio que tá aqui. É que o pessoal faz a pesquisa já focando nas pessoas que eles conhecem, né? Os caras acabam pegando o pessoal que ele já tem em contato. Então, no final das contas, acaba tendo essa visão distorcida aqui. Final das contas, meu amigo, esse cientista aqui de dados aqui tá se iludindo. Eu fico muito feliz com isso. Justamente porque teve uma audiência menor. Lembra? Menos gente sequer viu essa entrevista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.